Doutor, estou com uma dor aqui do lado direito da barriga. Muito bem. O senhor bebe. Obrigado. Eu aceito uma dosezinha. Não é isso. O senhor torce. Sim, só pelo meu time. Já vi que não vai ser fácil. Mas olha, o fato do senhor estar bebendo me preocupa. Me diga, quantas cervejas o senhor toma por dia? Quatro. Mas da última vez, eu disse que o senhor poderia tomar duas. Sim, doutor. Mas meu cardiologista também disse que poderia tomar duas. Aí eu somei. Muito bem. O senhor vai parar de beber cervejas, ok? Durante um ano, só vai beber leite. Outra vez, doutor. O quê? O senhor já fez esse tratamento? Já. Durante os dois primeiros anos da minha vida. Próximo. Doutor, antes de mais nada, queria lhe dizer que fui ao farmacêutico primeiro. Ah, é? E que besteira ele mandou você fazer? Diz que era para procurar o senhor. Me fale, o que o senhor tem? Uma mulher, uma vaca e uma galinha. Não é isso. O que o senhor está sentindo? Ah, tá. Vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha com quiabo. Sim, pois não. Por favor, quero um refrigerante leite. O senhor deve estar querendo um refrigerante leite. Mas ali não está escrito leite. Mas não é leite, é light. É que o i tem um som de ar, entendeu? Ah, entendi. São coisas da modernidade, né? Pois é. Mas qual o seu nome? Ah, lá na minha terra meu nome é Chico. Mas aqui deve ser Chaico. Muito bem. Diz aqui que em seis ocasiões, você invadiu uma loja de roupas. Sim, delegado. Quantas roupas você roubou? Um vestido. Ué, você invadiu uma loja seis vezes, mas roubou apenas um vestido? É que minha esposa não gostou dos cinco primeiros.